O marketing não funciona mais da forma como sempre funcionou. Você também acredita nisso? Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis, sou especialista em marketing de conteúdo e na série Marketing Hacks eu apresento uma série de pequenos hacks de marketing que você pode aplicar no seu negócio para ter mais resultados como empreendedor digital. Uma das coisas que a gente percebe muito é que o mundo mudou rápido demais e as pessoas entendem e adotam essa mudança mais rápido do que as instituições. Se a gente for pensar 10 anos atrás, 2006, não existia iPad, não existia iPhone, a única banda larga que a gente tinha era o speed da telefônica, que de banda e de larga não tinha nada, e uma série de outros comportamentos que a gente tem hoje, como conectar via Wi-Fi, como deixar as coisas na nuvem, utilizar um e-mail que não está instalado no seu desktop, no seu computador, ou mesmo ter um computador desktop, né, que você chegava na sua casa, sentava no computador e conectava na internet, já são hábitos que hoje, 10 anos depois, nem existem mais. A forma como a gente se relaciona hoje com muitas pessoas é através de redes sociais. Quando você precisa enviar uma mensagem para alguém que você não conhece, hoje você vai na inbox do Facebook e manda uma mensagem para essa pessoa. Há alguns anos você teria que dar um jeito de descobrir o e-mail dela para tentar falar com essa pessoa. Muita gente já abandonou o e-mail e utiliza só o inbox nas redes sociais para se comunicar com os amigos e para marcar qualquer coisa. O próprio WhatsApp substituiu o SMS do dia para a noite. De repente estava todo mundo utilizando o WhatsApp e o uso de SMS despencou. A gente adota a tecnologia com uma velocidade muito rápida. Hoje em dia, o departamento de marketing contrata mais tecnologia do que o departamento de TI dentro das empresas. Os profissionais de marketing precisam de mais recursos de tecnologia para trabalhar do que os próprios profissionais de tecnologia. O marketing se tornou uma ciência de medir resultados, de testar ações, ver o que funciona ou o que não funciona e implementar ou desistir de ações que não deram certo. Há alguns anos, marketing era muito mais fazer fumaça, fazer barulho, trabalhar com ações que não tinham uma mensuração tão clara. Fazer marketing hoje é completamente diferente de fazer marketing no século XX. A quantidade de recursos que a gente tem à disposição hoje é muito maior e as pessoas mudaram a forma como elas consomem o marketing. Existe um estudo de 2006, que já tem 10 anos, do Ian Kielowicz, que dizia que 75% das pessoas acreditam que a publicidade mente, que elas não acreditam quando elas veem um anúncio, que toda vez que elas veem uma promessa, aquilo não parece algo verdadeiro. E elas se tornaram cada vez mais desconfiadas. Ao mesmo tempo, a internet foi entrando na nossa vida e diminuiu a assimetria de informação. Hoje você sabe tanto quanto o corretor que está te vendendo um imóvel sobre aquele imóvel. Você sabe tanto quanto o vendedor que está te vendendo um carro sobre aquele carro. Você sabe tanto quanto qualquer outra pessoa aquilo que você quiser saber. Por quê? Porque tudo está disponível na internet. Você pode assistir vídeos, você pode ler artigos na Wikipedia, você pode ler blogs, você pode baixar e-books, você pode estudar sobre um determinado assunto se ele for importante para você. Antes de fazer uma compra complexa, qualquer pessoa hoje em dia vai fazer uma busca. Qualquer pessoa vai se informar mais antes de decidir trocar a geladeira, comprar um carro, comprar um imóvel, fazer uma viagem. Tudo que demanda um pouco mais de investimento, você se informa mais antes de decidir a compra. Então o marketing da forma como funcionava já não funciona mais. Hoje você tem que entregar muito mais conteúdo, muito mais informação antes de querer fazer uma venda. E esse é o maior erro que as empresas cometem. Elas não geram conteúdo útil para as pessoas. Elas geram conteúdo sobre elas mesmas. A empresa publica no site dela as informações que ela quer dizer para as pessoas e não as informações que as pessoas estão buscando na internet. Toda vez que eu vou dar consultoria, ou que eu vou fazer uma reunião com o cliente, eu identifico rapidamente grandes oportunidades de você gerar conteúdo e atrair a atenção das pessoas, sem precisar pagar por essa atenção. Simplesmente fazendo o conteúdo que se conecta com os problemas que essas pessoas têm. E aí muitas vezes o pessoal vem e fala, Tá bom, mas como é que isso vai vender mais? Isso vai vender mais construindo uma reputação sobre o seu negócio, fazendo com que as pessoas confiem em você antes de comprar de você, fazendo com que as pessoas que já compram de você te indiquem para novos clientes e fazendo com que as pessoas possam confiar naquilo que você está vendendo. Que elas sintam segurança de comprar de você antes de passar o cartão de crédito. Então esse é o marketing novo. Esse novo marketing que todo mundo propaga é essencialmente você fazer conteúdo. Você se relacionar com as pessoas antes de elas serem seus clientes. Até os anos 90, a gente usava o conceito de CRM no marketing. E você se relacionava com as pessoas depois que elas compraram de você. Hoje, a gente faz conteúdo antes das pessoas comprarem de nós. Por quê? Porque elas já vão criar toda uma reputação, toda uma imagem, todo um relacionamento com você antes de te dar dinheiro. E aí depois que elas te deram dinheiro e construíram uma relação de troca com você, estabeleceram confiança, além de tudo elas vão te indicar para outras pessoas. Por quê? Porque elas já confiaram em você antes de você vender. E logicamente elas vão continuar confiando em você porque você está entregando alguma coisa boa depois que você vendeu. Esse é o grande papel do marketing de conteúdo. É mudar a perspectiva de marketing. É primeiro construir relacionamento para depois fazer a venda. Se você quer continuar acompanhando a série Marketing Hacks, cadastre-se aqui embaixo no botão vermelho ou deixe o seu nome e seu e-mail para receber por e-mail os avisos sobre novos vídeos da série Marketing Hacks. Eu sou Rafael Reis, especialista em marketing, e eu trago para você toda semana novos vídeos sobre táticas de marketing para você usar no seu negócio. É isso aí. , воздуx. Música 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 A CIDADE NO BRASIL